Fala, avisada, beleza? Tudo certo com vocês aí? Tudo chique, bacana, tudo 100%? Como vocês estão? Então, fiquei semana passada sem postar vídeo, né? Vocês viram aí, eu não tinha vídeo, não veio, não deu pra sair por causa da pandemia, não deu pra mim sair. Tá gravando os vídeos e eu tenho que tá em aula desde as 7h30, meio-dia eu tenho aula, então não tem como eu sair. Daí na parte da tarde não tinha serviço e daí também não tinha como eu sair pra gravar vídeo pra vocês. Mas vamos tá voltando aí agora, de volta. Queria agradecer aos 550 inscritos, cara, muito obrigada a todos que estão inscritos, sempre tá acompanhando todos os vídeos, comentando, deixando seu like aí, se inscrevendo. E já deixa o like, se inscreve no canal, é de graça, pessoal, de graça, não custa nada vocês fazerem isso. É pra me ajudar aí, tá trazendo mais vídeos aí no canal. Deixa eu arrumar a câmera aqui, é, tá trazendo mais vídeos. Hoje, queria que também vocês me seguissem lá no Instagram, que é yt.gustavenic. Vai tá aparecendo aqui na tela e o link na descrição do vídeo. Só pra você clicar que você já vai entrar lá no meu Instagram, começa a me seguir, eu tô postando bastante fotinhos lá, bastante stories todo dia. Eu posto meu dia-a-dia, antes de sair, tá saindo aqui no YouTube. Então, começa a me seguir lá, que eu agradeço que a gente tá rumo aos 400 seguidores, beleza? Hoje o intuito do vídeo vai ser um pouco parado, mas vai ser sobre qual acessórios eu vou tá colocando na Mercedinha aí, pessoal. É uma pergunta aí, qual acessório eu vou tá colocando. Agora a gente vai tá colocando quarta-feira, hoje é segunda, eu tô gravando esse vídeo segunda de noite, pra terça amanhã. Já vou tá postando esse vídeo de terça e o vídeo vai sair, eu vou gravar quarta, se der tudo certo, pra postar sexta, se der tudo certo. Mas o vídeo, então, pessoal, vai ser fazendo o console da Mercedinha, ó. Pra quem viu o vídeo da parecida, sabe do que eu tô falando, porque eu comprei um kit de 269 Bravox pra tá colocando no console. A gente chegou, agora chegou, passou uns meses aí, mas agora a gente vai tá colocando aí os 69. Então, pessoal, pra quem não sabe o que é um par de 69, tô deixando aqui a foto aqui no vídeo, beleza? No console, vai tá top, né? Eu vou mostrar aí como que é um console, pra quem não conhece o que é um console, não entende muito de caminhão ou dessa área de estofamento, essas partes assim. Eu vou tá colocando aqui na tela do meu computador e também aqui na tela do vídeo aí, beleza? Pra vocês, eu vou mostrar aqui, vou achar aqui no meu computador agora. Calma aí, eu já volto com vocês aí, beleza, pessoal? Pra eu procurar aqui. Então, pessoal, eu consegui achar aqui uma imagem, ó, não é igual esse aqui, gente. Pra fazer um pouco mais aqui, os lugares pra colocar os 69 aqui nas pontas, é mais diferenciado. Mas é desse jeito, assim, que vai ficar mais ou menos, mas um pouco, todo coberto, né? Com vermelho e preto aqui é o do estofamento, os 69 pra cá. Vamos, se der certo, também colocar um Twitter lá, aí um Twitterzinho. Colocar um módulo, mas o módulo é mais pra frente ainda, a gente pode comprar. Mas esse aí, pessoal, o console, esse é o que a gente vai tá colocando agora, quarta. E qual mais, é, que você tá querendo colocar, Gustavo? Vou mostrar agora pra vocês, beleza? Então, pessoal, a famosa antena PX, aí, ó. A antena é de 2,70m, tem várias aí, eu só peguei de imagem aí pra você estar olhando aí, né? Essa aí que eu vou tá colocando uma antena aí, PX. O rádio mais pra frente, eu vou tá colocando um rádio PX, mas é mais pra frente ainda, vai demorar um pouco, mas mais logo mesmo é a antena e o console. E tem mais algum acessório, Gustavo? Tem, pessoal, eu vou mostrar já pra vocês, beleza? Também, grisada, a lanterna corujinha. É o que a gente, eu vou colocar aí, lanterna corujinha famosa aí, né? Que é, que gosta de clarear, é nóitão? Não, não tá pegando zoom, não sei porquê. Calma aí. E aí? Não quer trocar de imagem agora. Travou o site. Mas esse aí, grisada, é a lanterna corujinha, que vocês conhecem aí, eu acho, é... Pra quem não sabe, é pra colocar ali no painel do caminhão, pra você clarear de noitão. Esse aí, ó. Bivolt, né? Mas eu vou tá comprando ainda, sei. Beleza? Então, grisada, esses aí são os acessórios que eu tô pretendendo colocar agora na Mercedinha, né? O primeiro que eu mostrei é o... Console. Console que eu tô tá querendo colocar. Mas esses aí, mais pra frente a gente vai tá colocando mais aí, né? Os rodas de alumínio que eu quero. Que eu quero também adesivar o parabarrinho. Colocar um parabarrinho na frente, novo. Tem bastante projetos aí pra Mercedinha que a gente tá... Tô preparando aí pra começar a fazer. Então, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje não é um vídeo de tá na Mercedinha, viajando, assim. Tamo em casa, pelo tal do QTH. Daí eu pensei em fazer esse videozinho aí pra vocês, beleza? E eu espero que vocês gostem. Calma. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, é muito importante que pra me ajudar. Se inscreve no canal aqui também, que me ajuda bastante. Que a gente tá rumo aos 600 inscritos. Fé em Deus, a gente vai chegar lá. Então, corre que ainda dá tempo de você começar o seu canal. Começar a fazer as coisas aí pra você ganhar o seu mérito, beleza? Então, espero... Obrigado por ter assistido. Fé em Nossa Senhora e Aparecida. E falou. Tchau. Me segue no Instagram, que é yt.gustavohenrique. O link tá na descrição do vídeo, hein? Tá aqui na tela. Beleza? Falou.